Nós estamos prontos para a palavra e nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos um tema que considero bastante interessante, sobretudo no início do ano, em que nós estamos no início do nosso ano, termos cuidado com as primeiras coisas. O título da mensagem é As Primeiras Coisas Primeiro. Nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com aquilo que nós fazemos, os projetos que nós temos. A Bíblia nos diz para nós termos a atitude certa quando nós tomamos uma decisão. Em Mateus no capítulo 6, e visto que nós estamos neste período de jejum, há algumas coisas que são requeridas da parte do cristão. Em Mateus 6 diz assim, quando deres, quando orares e quando jejuares. Diga lá comigo, quando deres, quando orares e quando jejuares. Isto são deveres do cristão. A vida cristã envolve muitas coisas, mas estes três aspectos são muito importantes. Quando deres, quando orares e quando jejuares. Quando deres, está a falar logicamente de finanças, aliás, Mateus 6 fala de finanças, mas quando nós trazemos as nossas finanças, nós estamos a adorar. Portanto, o dar significa também adorar. Um tempo de adoração, um tempo de consagração, um tempo de entrega ao Senhor nosso Deus. Dar é um ato de adoração que atrai a atenção de Deus sobre a vida do cristão. Quando o cristão dá, ele está a dar em adoração. A Bíblia diz para nós honrarmos a Deus. Quando nós damos, nós honramos a Deus. E quando nós honramos, nós atraímos a atenção de Deus. O seu olhar foca-se em nós. A sua atenção é dirigida a nós. E nós necessitamos de entender isto. Quando nós oramos, nós estamos a colocar Deus no seu lugar de dador e no nosso lugar de receptores, de recebedores. Quando nós oramos, nós oramos àquilo que tudo pode dar, que tudo pode fazer, que tudo consegue. E quando oramos, nós colocamos no nosso lugar para apresentar a Ele as nossas incapacidades, as nossas insuficiências. E por isso, quando damos, adoramos. Quando oramos, nós estamos na expectativa de buscar e receber aquilo que Deus tem preparado para nós. E quando nós jejuamos, o jejum liberta a unção, o favor e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, damos, oramos e jejuamos. Nós queremos mais e mais dessa unção, queremos mais e mais do favor de Deus, queremos mais e mais da bênção de Deus na nossa vida. E é a bênção do Senhor que nos enriquece. E quando nós falamos de que a bênção do Senhor nos enriquece, não falamos exclusivamente nos enriquece monetariamente ou financeiramente. A bênção do Senhor enriquece-nos espiritualmente, emocionalmente, moralmente, fisicamente, economicamente. Ela enriquece-nos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, é muito importante nós fazermos isto. Isto significa, como introdução, que por vezes na nossa vida nós estamos desalinhados. Nós não fazemos estas coisas. Nós ficamos desalinhados do propósito de Deus. Ficamos desalinhados dos princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida e para a nossa conduta cristã. E quando nós estamos desalinhados, nós precisamos de nos alinhar. Eu não sei se os irmãos alguma vez conduziram ou andaram num carro com a direção desalinhada. Quando a direção está desalinhada e o carro chega a uma certa velocidade, o carro treme todo. Porque está com a direção desalinhada. Tem que se reduzir a velocidade e isso impede-nos de chegar mais rápido ao nosso destino. Então, na nossa vida cristã, e neste ano que nós cremos em Deus, que é o ano de destino para nós, é o ano em que nós encontramos, vamos ao encontro do propósito de Deus para a nossa vida, neste ano nós queremos estar alinhadinhos para que não vamos aos termeliques, mas que nós possamos chegar a esse destino o mais rápido possível. Amém? Então, eu gostava de encorajar os irmãos a aplicar este princípio, de colocarmos as primeiras coisas primeiro. E a primeira coisa que nós devemos colocar em ordem é buscar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 33, está escrito o seguinte, todos nós conhecemos este texto de Cor, mas eu vou ler. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga lá comigo, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo que nós vemos é que, quando colocamos primeiro o reino de Deus na nossa vida, tudo o resto nos é acrescentado. O reino de Deus não tem a ver conosco, o reino de Deus não tem a ver com os nossos desejos, o reino de Deus não tem a ver com a nossa vontade, o reino de Deus não tem a ver com os nossos alvos, o reino de Deus tem a ver com Deus. E quando a Bíblia nos diz para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, então nós estamos a declarar que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer na nossa vida. Então, nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, e a garantia que nós temos da parte de Deus, é que tudo o resto nos é acrescentado, ou seja, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos programas, isso é acrescentado à nossa vida, porque nós buscamos primeiro o reino de Deus. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, na prioridade certa, na nossa vida, onde quer que nós vamos, onde quer que nós estamos, o que quer que seja que nós façamos, o que quer que seja que nós queiramos, Deus está presente. E quando Deus está presente, nós temos uma garantia, que é a garantia dada por Deus, é que tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida é excelente. Não é uma coisa medíocre, não é algo mediano, nem é algo apenas que aconteceu, não. É excelente, é algo marcante, é algo que toca, é algo que fica marcado na nossa vida. Muitas pessoas há que perdem o seu tempo a andar atrás de coisas. E quando as pessoas andam atrás de coisas, podem ou não alcançar essas coisas. Mas quando andamos a buscar a Deus em primeiro lugar, as coisas vão seguir-nos e vão alcançar-nos. Em todas as áreas da nossa vida, se alguém está à procura de um namorado, saiba isto, busca Deus, que Deus tenha um namorado para si. Se alguém quer o melhor casamento, busca Deus, porque Deus tem o melhor casamento para si. Se alguém quer o melhor salário, busca Deus, porque Deus tem o melhor salário para si. Se alguém quer o melhor emprego, busca Deus, porque Deus tem o melhor emprego, o melhor trabalho, uma melhor atividade para si. Deus tem. Ouça bem, Deus tem. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele tem preparado para os seus filhos, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam para aqueles que o temem Deus tem preparado o melhor então busca Deus há pessoas que não creem nisto há pessoas que não acreditam, ah se não for eu a procurar se não for, não, não, não escuta bem, para um pouco busque primeiro o reino de Deus busque a justiça de Deus ou seja, busque Jesus Ele é nossa justiça Ele é nossa graça Ele é o nosso Senhor, busque Jesus e tudo o resto lhe vai ser acrescentado e quando for acrescentado nós temos a garantia que vem de Deus e aquilo que vem de Deus é bom, amém então pare um bocadinho na sua vida não anda atrás de coisas não anda a agarrar coisas há pessoas que não buscam o reino de Deus porque estão agarrados a coisas estão agarrados ao seu passado estão agarrados ao dinheiro estão agarrados à casa estão agarrados aos seus bens estão agarrados ao seu trabalho estão agarrados aos seus amigos estão agarrados aos seus desejos as pessoas estão agarradas quando nós buscamos o reino de Deus nós libertamos tudo e a garantia que nós temos é que assim como Deus sustenta as aves e dá vida às plantas e diz que os lírios se vestiram de tal forma que nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu com tanta beleza uau isso significa que quando buscamos Deus Deus tem coisas preciosas para cada um de nós importante é importante nós sabermos que ao buscarmos o seu reino em primeiro lugar aquilo que nos é acrescentado é muito mais do que aquilo que alguma vez pedimos pensamos nós o imaginamos porque aquilo que Deus traz à nossa vida ultrapassa o nosso entendimento olha ultrapassa até a capacidade que nós temos de sonhar porque aquilo que o olho não viu que o ouvido não viu que não subiu ao coração do homem é isso que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e para aqueles que o temem aleluia para quem? para os que o buscam e para os que o temem então busca Deus e Deus tem preparado para si coisas que você nunca imaginou e Ele trará a sua vida buscar a Deus em primeiro lugar meus irmãos é sinal de que nós vamos ser acrescentados as coisas serão acrescentadas a cada um de nós em Deuteronômio capítulo 28 versículo 2 diz hoje se ouvires a sua voz ou se ouvires a voz do Senhor teu Deus todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quantas bênçãos? quantas? quando nós andamos atrás de alguma coisa nós só estamos atrás de uma coisa mas quando nós buscamos Deus todas as coisas nos são acrescentadas então vale a pena nós pormos em ordem esta prioridade na nossa vida não ande atrás de coisas ande atrás de Deus busque Deus em primeiro lugar alinque-se com o plano de Deus e as coisas virão atrás de si e o alcançarão ouça bem não andam sempre a correr atrás de si não andam atrás de si e o alcançam toma posse daquilo que Deus preparou para si foi isto que Deus disse ao seu povo quando eles iam para a terra prometida Deus disse para eles entrarem e eles tomarem posse muitas vezes nós só entramos o que é que isto significa? nós sabemos que Deus pode nós sabemos que Deus é capaz nós sabemos que Deus tem mas nós não tomamos posse para a nossa vida o nosso Deus ouça é o Deus que quer dar é o Deus que já deu é o Deus que já providenciou é o Deus que já abençoou agora nós ao buscarmos-lo vamos tomar posse daquilo que Ele já fez e ganhou para nós segundo lugar o segundo primeiro vamos dizer assim para não estar muito tempo a falar sobre este sobre este é que nós devemos alinhar a nossa vida em relação à crítica que nós fazemos às outras pessoas a maneira como avaliamos as outras pessoas muitas vezes as pessoas e nós como cristãos temos uma língua tão afiada para criticar os outros para condenar os outros para avaliar os outros às vezes para nos avaliarmos uns aos outros as pessoas têm um sentido tão tão crítico para estar a analisar a vida dos outros que não têm tempo para analisar a sua própria vida a Bíblia nos diz o seguinte em Mateus capítulo 7 verso 5 hipócrita tira primeiro diga lá comigo tira primeiro este é um primeiro que nós temos que aplicar à nossa vida tira primeiro a trave dos teus olhos uma trave é assim não é? então é assim como é que alguém que tem uma trave nos seus olhos pode ver o que se passa na vida dos outros é um hipócrita hipócrita tira primeiro a trave dos teus olhos e depois vejo melhor para tirares o cisco da vida do teu semelhante ele tem lá uma poeirazinha ou outra nós temos a trave que a Bíblia diz é para tirarmos a trave para podermos ver aquilo que está na vida dos outros e quando vemos não é para condenar é para tirar não é para deitar abaixo é para ajudar para que o outro possa ver perfeitamente também há pessoas que passam a vida a meter-se na vida dos outros olha o caro que ele tem olha a roupa que ela veste normalmente são as senhoras que fazem isso normalmente são normalmente são quando às vezes eu estou a conversar com a minha mulher e a minha mulher diz assim ai gostei muito da roupa da irmã tal eu disse assim gostaste gostei tu não reparaste eu não mas ela reparou mas graças a Deus que ela faz sempre bons elogios à roupa das irmãs mas é interessante nós pensarmos nisso as senhoras olham para isso e quando olham reparam quando reparam fazem comentários e eu espero que os comentários sejam bons olha só a roupa que ela tem olha como é que ela vai olha como é que ela se penteia olha as joias que ela traz hoje é uma vaidosa é uma presunçosa olha só para aquela mulher se ela tivesse juízo ela não andava daquela maneira hipócrita tira a trave do teu olho deixa de analisar a vida dos outros olha lá como é que eles educam os seus filhos ai se ele fosse meu filho esta expressão ai se eu fosse meu filho eu aprendi a pôr cá para dentro quando eu tive a minha primeira filha sabe eu era tão bom educar os filhos dos outros mas quando a minha primeira filha nasceu nós chamávamos-la a padeirinha da aljubarrota ela batia em toda a gente quando nós entrávamos na igreja era só ver as mães a correr a pegar nos seus filhos para que a Raquel não chegasse perto delas pois ela é uma doçura mas naquela altura uuuh carninha e bochecha que ela apanhasse pim era uma mordidela os irmãos sabem uma coisa é fácil nós educarmos os filhos dos outros mais complicados é educarmos os nossos eu usava muitas vezes esta expressão como pastor ficava às vezes aborrecido por ver crianças andassem se fosse meu filho e eu chegava a casa depois olha tudo mudou uai se fosse meu filho ficou cá para dentro ninguém nos dá o direito de educarmos os filhos dos outros eu volto a repetir ninguém nos dá o direito de educarmos os filhos dos outros cada um educa os seus filhos aquilo que nós podemos fazer é ajudar-nos uns aos outros encorajar-nos uns aos outros compartilharmos experiências uns com os outros para que nós possamos educar da melhor maneira os nossos filhos porque os filhos não são iguais eu tenho duas filhas e elas não eram iguais nem são iguais quanto mais agora os filhos dos outros nós queremos que sejam iguais aos nossos hipócrita ter a trave do teu olho primeiro primeiro e depois vê lá o cisquinho que está no olho do teu irmão sabe uma raposa ela pode apanhar um porco espinho mas até raposa é inteligente para que antes de morder o porco espinho ela pensa vale a pena ficar com aqueles picos todos até raposa pensa nisso antes do irmão criticar a vida de outros pensa um bocadinho vale a pena estar a criticar a vida dos outros vale a pena estar a resmungar vale a pena estar a anunciar aquilo que os outros fazem vale a pena o que é que ganha com isso pergunta a si próprio tire primeiro a trave que está no seu olho e depois veja o ciscozinho o argueirozinho que está na vista do seu irmão terceiro primeiro nós precisamos também de colocar em ordem este primeiro Mateus capítulo 5 diz assim quando fores ao templo para levar a tua oferta a Deus deixa a oferta diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com o teu semelhante diga lá comigo vai primeiro ou seja se nós estamos a consagrar as nossas ofertas os nossos dízimos as nossas primícias nós temos que ver como é que está primeiro o nosso relacionamento com os outros há pessoas que dizem pastor eu dou os meus dízimos eu dou as minhas ofertas eu não vejo resultado nenhum disso veja primeiro como é que está o seu relacionamento com outras pessoas porque a promessa de Deus é infalível as promessas de Deus são em Cristo Jesus sim e amém ou seja está feito não há alteração está feito são sim e o amém então se é prometido que quando nós consagramos primícias dízimos ofertas e nós o fazemos a promessa que temos é que há um retorno à nossa vida é um retorno de grandeza é um retorno de sucesso é um retorno de prosperidade é um retorno de multiplicação se isso não está a acontecer na sua vida então para um bocadinho e veja como é que estão os seus relacionamentos com as outras pessoas quando tu trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que tens alguma coisa contra o teu irmão ou que o teu irmão tem alguma coisa contra ti diga lá comigo deixa a oferta aonde é que deixamos a oferta no altar e vamos reconciliar-nos primeiro com os nossos irmãos o que é que isto significa? significa que quando nós deixamos a nossa oferta Deus olha para a nossa oferta mas Deus que vê todas as coisas vê o que nós trazemos e vê o nosso coração vê que há algo no nosso coração que precisa ser colocado em ordem a sua benção isso é bem a sua benção o retorno que ele tem para dar às nossas vidas está suspenso até que não é que nós não somos abençoados não é que Deus não abençoa não ele abençoa ele retém a benção até que nós coloquemos em ordem os nossos relacionamentos Deus é um Deus de relacionamentos por isso é que ele espera que nós tenhamos comunhão com ele porque ele anseia ter comunhão com cada um de nós ele anda à busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade o nosso Deus Deus é um Deus de relacionamentos se o irmão traz a sua oferta e não vê resultados disso para um pouco examine-se um pouco a Bíblia diz deixa lá a tua oferta vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta quando volta é para fazer o quê? a oferta já lá ficou quando volta é para dizer Deus eu já pus a minha vida em hora e agora eu quero a benção que está aí retida para mim eu quero toda essa benção sobre a minha vida é muito importante meus irmãos nós determinarmos isso no nosso coração nós estamos no mês de jejum não importa orar não importa jejuar pois nem as suas orações são ouvidas se há algo no seu coração contra o seu irmão sobretudo os casais maridos e mulheres muita atenção a isto eu digo aos homens e às mulheres aos casados hoje muito cuidado sobre isto se o homem não respeita a mulher se a mulher não respeita o marido se há quesilha entre eles se não há harmonia entre eles Deus não ouve a vossa oração eu volto a repetir Deus não ouve a vossa oração ai eu oro ai eu busco ai eu jeju oh Deus não quer saber disso ponham-se lá em ordem marido e mulher ponham-se em ordem eu estou a falar para os casados agora marido e mulher ponham-se em ordem para que Deus ouça as vossas orações 1 Pedro capítulo 3 leiam ponham em prática a palavra de Deus vamos colocar em ordem os nossos relacionamentos a Bíblia nos diz que quando nós nos reconciliamos com os nossos irmãos e voltamos a Deus nós voltamos a Deus já com a expectativa de receber a nossa colheita a Bíblia diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida quando o salmista está a dizer isto está no salmo 23 certamente que a bondade ele está a falar a bondade fala de dar misericórdia fala de perdoar ele podia dizer certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida eu dou e eu perdoo e eu recebo e eu sou perdoado todos os dias da minha vida ponham em ordem os seus relacionamentos relacionamentos pessoais relacionamentos familiares relacionamentos com outras pessoas o irmão verificará que Deus vai tocar e alcançar a sua vida o seu jejum meus irmãos é um tempo para o irmão se colocar diante de Deus e ouvir de Deus também desde que Deus fale ao seu coração desde que Deus fale consigo se alguma pessoa há na sua vida que tem sido um tropeço e a quem o irmão ainda não perdoou este é o tempo para perdoar vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão diga lá vai primeiro um outro primeiro na nossa vida tem a ver com a nossa autoridade a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 12 como se algo como pode alguém entrar em casa do homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar nós precisamos de amarrar primeiro o nosso adversário e eu espero que nós entendamos que nós não vamos amarrar o diabo com o nozinho mas nós impedimos o diabo de agir na nossa vida com a nossa postura e a nossa autoridade que nós temos diante do Senhor nosso Deus Jesus disse a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra diga lá comigo no céu e na terra mais uma vez no céu e na terra nós temos sido roubados das bênçãos de Deus da provisão de Deus da graça de Deus da justiça de Deus da plenitude de Deus da presença de Deus porque nós valorizamos mais o trabalho do diabo do que a autoridade que Deus já nos deu Jesus disse a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra e ainda nos dias de hoje muito cristão continua a dizer que o diabo é que tem domínio sobre este mundo não sou só eu que ouço certamente os irmãos já ouviram ah o diabo é o príncipe deste século ele é o Deus deste mundo está escrito sim está escrito irmãos mas este mundo é este mundo não tem a ver connosco é este mundo os irmãos estão a perceber ele é o Deus de quê? deste mundo não é o Deus da igreja a igreja tem autoridade para governar sobre o diabo onde? neste mundo Jesus é que tem toda a autoridade todo o domínio então nós fomos roubados na nossa vida fomos roubados na nossa saúde fomos roubados nas nossas finanças fomos roubados na nossa paz fomos roubados no nosso bem-estar fomos roubados na nossa tranquilidade fomos roubados porque nós não valorizamos a autoridade que nós temos a Bíblia diz que para nós entrarmos na casa do nosso adversário nós temos primeiro amarrá-lo e se o homem entregou o domínio deste mundo ao diabo então é importante que a igreja se levante com autoridade amar o diabo a sua influência a sua estratégia e tome posse daquilo que Deus deu porque a terra foi feita para nós do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e todos aqueles que nele habitam dê lá um toquezinho assim o irmão que está ao seu lado diz ouve com ouvidos de ouvirem não dê-lhe mesmo assim com força ouve com ouvidos de ouvirem se pertence a Deus então nós temos que tomar posse como é que tomamos posse fazendo o que está escrito vai primeiro e amarra-o amarra-o nos teus relacionamentos amarra-o no dinheiro amarra-o na saúde amarra-o na vida e meus irmãos já volto a dizer amarrar eu até nem gosto muito da expressão amarrar é mais paralisar paralisa os seus intentos quando ele vai para fazer alguma coisa ele fica paralisado ele não pode fazer porque porque tens autoridade divina para o impedir de ele fazer não aceites as coisas como normais não aceites as coisas como naturais ataca o diabo recupera aquilo que é teu a bíblia fala-nos de uma mulher que perdeu uma dracma e aquela mulher procurou 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 até que encontrou o diabo tem roubado muita coisa e muita coisa que o diabo roubou não devolveu porque nós demos como que por perdido nós estamos num tempo de oração num tempo de jejum também num tempo de dar meu irmão busque aquilo que o diabo roubou continua armazenado lá no lugar e tem o seu nome ele sabe que foi assim que ele roubou então use a autoridade que tem neste tempo de jejum de oração busque aquilo que ele roubou agora ele vai devolver sete vezes mais se ele roubou os seus filhos se ele roubou as suas finanças se ele roubou a sua saúde oh meu irmão é tempo de se levantar em nome de Jesus com a autoridade de Jesus que tem poder no céu na terra até no inferno ele tem poder porque o inferno não pôde cometê-lo ele se levantou com poder e com autoridade aleluia use essa autoridade e aquilo que o irmão já detectou que foi roubado que saiu da sua vida que o diabo tirou de si é tempo oh foste apanhado mafarrico foste apanhado em nome de Jesus chama a si aquilo que foi roubado os filhos andam aí estrambolhados é o marido é a mulher é as finanças é a saúde há pessoas como filhos de Deus que estão com problemas anos após anos eu sou testemunha disso ano após ano ano após ano é tempo que nós temos chega meu corpo é o templo do Espírito Santo e o templo do Espírito Santo habita num corpo santo num corpo que é puro num corpo que é saudável num corpo que é vigoroso num corpo que é cheio de força um espírito bom uma mente boa um corpo bom amém e às vezes depressões e cansaços e coisas que o diabo traz à vida das pessoas não são nada mais nada menos para impedir o povo de Deus de cumprir o seu propósito nesta manhã a Bíblia nos diz para Tomás posse amarra lá esse homem valente amarra o primeiro e nós tomamos autoridade primeiro sobre o diabo e nós declaramos Satanás não tens mais domínio nas minhas finanças irmãos podem dizer isso comigo vamos ficar em pé vamos lá ficar em pé e vamos dizer Satanás tu não tens mais domínio nas minhas finanças Satanás tu não tens mais domínio no meu tempo Satanás tu não tens mais domínio na minha vida Satanás tu não tens mais domínio na minha casa na minha família na minha saúde no meu bem-estar no meu trabalho no meu salário fora nós tomamos autoridade e isto e isto não é só para ter um momento aqui os irmãos podem sentar não é para vivermos isto no nosso dia-a-dia cada vez que o irmão vê que alguma coisa não está bem tome autoridade e os irmãos sabem tão bem quanto eu que por vezes o diabo usa as pessoas então nós temos que ser sábios quando nós detectamos que o diabo está a usar alguma pessoa para nos roubar alguma coisa em vez de nos virarmos para as pessoas e dizer tu és enviado do diabo ou sai daqui Satanás para trás não, 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 não deixa lá a pessoa vá e fica ali sozinho com Deus a pessoa não precisa de ouvir quem precisa de ouvir é o diabo não afasta a pessoa porque ao dizer-nos à pessoa que és um do diabo nós afastamos essa pessoa mas se nós nos virarmos contra Satanás Satanás liberta a pessoa e a pessoa fica capacitada para ouvir aquilo que nós temos para dizer e fica abençoada com a nossa vida vem para roubar e depois vai abençoar porque deixa de estar debaixo dessa influência satânica amar primeiro o inimigo nós estamos a orar nós estamos a jujuar meus irmãos este é o tempo de nós tomarmos posse de tudo aquilo que foi retirado toma posse relembre Satanás oh diabo tu tiraste-me isto devolve para cá devolve para cá não esteja a dizer a Deus oh Senhor não, não, não há coisas que não tem que tratar com Deus tem que tratar com o diabo foi ele que roubou então ele que devolva não lhe pertence diga lá comigo eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais honestamente responda para si esta pergunta é assim que se sente nesta manhã que tem todas as bênçãos calma mas quantas bênçãos que ainda não chegaram por aí honestamente o que a Bíblia diz é que já fomos abençoados então se o diabo roubou toda essa bênção toda essa bênção se ele roubou que devolva não lhe pertence ouviu bem não lhe pertence e ele não pode desfrutar dela o diabo não pode desfrutar da bênção que Deus derramou sobre a nossa vida então ele que devolva amém amar primeiro impeça exerça autoridade sobre o adversário irmão desfrutará da bênção de Deus o doutor Lester Samoral já faleceu há uns 4 ou 5 anos atrás ele estava numa reunião em África estavam muitos generais estava o doutor Kenneth Tegren também já faleceu Oral Roberts também já faleceu grandes homens da fé do nosso tempo contemporâneos estes homens já faleceram eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o doutor Lester Samoral tanto em Portugal como em Angola estive com ele em duas campanhas era uma bênção ouvir aquele homem ele abria a boca e nós arrepiávamos sabe era uma bênção e eu lembro que ele contou que ele estava nessa conferência lá em África e que uma série de bruxos e feiticeiros e espíritos e não sei o que mais andaram ali a fazer coisas para que aquilo não corresse bem e ele estava no seu quarto e de repente ele começou a sentir a sua cama e ele queria dormir e ele não conseguia dormir e a cama saiu do lugar e foi para o meio do quarto até isto é o diabo e ele se levantou e disse em nome de Jesus Satanás para as tuas manobras e tudo ficou quieto e ele estava para agarrar na cama e pôr no lugar e de repente não, não, não pera lá Satanás já que puseste a cama aqui e agora põe-na lá no lugar e os irmãos sabem assim foi assim foi há pessoas que não acreditam nisto é porque não acreditam na autoridade que têm em Cristo Jesus e o diabo assim como pôs a cama aos tremeliques pôs aos tremeliques aos tremelhões pôs lá no lugar e ele foi deitou-se e dormiu e tiveram uma conferência fantástica que coisa extraordinária use a autoridade que têm aquilo que o diabo tirou do lugar ele tem que pôr lá no lugar irmão não é o irmão que tem que se esforçar para colocar no lugar é o diabo que tem que pôr no lugar há pessoas que perdem a autoridade porque nas suas vidas eles se sentem comprometidos com os seus comportamentos há pessoas há pessoas que não conseguem resistir a deixar a pornografia há pornografia na internet hoje nem é preciso pagar para ver pornografia e há pessoas que estão presas a isso há pessoas que estão presas a atitudes ilícitas há pessoas que estão presas a comportamentos desagradáveis que fazem as coisas às escondidas há pessoas que estão presas aos seus vícios que os oprimem e por causa disso eles perdem autoridades neste tempo de jejum meu irmão é tempo do irmão chegar até Deus e dizer Deus eu estou na tua presença eu uso a autoridade que tu me dás e agora fico livre o tempo do jejum é o tempo em que nós experimentamos a unção o favor de Deus a benção de Deus de uma forma sobrenatural e a unção de Deus quebra todo o jugo desfaz todas as amarras posso ouvir um amém? use este tempo não é só um tempo para deixar de comer ou deixar alguma coisa não é o tempo de orarmos de buscarmos de darmos consagrarnos e nós recebemos de Deus esta plenitude outro primeiro alinhe o seu coração com Deus a Bíblia nos diz que o coração do homem é rebelde e se afasta de Deus mas Deus quer o nosso coração está escrito em Mateus 22 mestre qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças este é o primeiro e o mais importante dos mandamentos amar a Deus com todo o coração todo o coração com toda a alma com todas as forças com toda a nossa entrega com toda a nossa devoção com toda a nossa dedicação meus irmãos isto é jejum sabe? isto é jejum é buscá-lo é entregarmos a ele é esperarmos dele é ouvirmos dele é malo acima de todas as coisas é buscar a Deus mais do que bens é buscar a Deus mais do que o dinheiro é buscar a Deus mais do que qualquer outra coisa meus irmãos quando buscamos a Deus nós buscamos a sua sabedoria ouça bem quando buscamos a Deus buscamos a sua sabedoria e quando buscamos a sua sabedoria a sua sabedoria em nós vai atrair todas essas coisas a sabedoria de Deus à nossa vida leva-nos a temer a Deus e o galardão de temermos a Deus é riqueza honra e vida tudo isso nos é acrescentado qual é a inclinação do seu coração o seu coração inclina-se para aqui buscamos primeiro o reino de Deus e o nosso coração está virado para aí a única coisa que ele nos pede dá-me filho meu o teu coração porque é que ele quer o nosso coração para que o nosso coração fique igual ao dele para que nós desejemos as mesmas coisas que ele deseja para que nós amemos o mesmo que ele ama para que amemos o mesmo que ele ama eu volto a repetir para que amemos o mesmo que ele ama e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça mas tenha a vida eterna eu quero fazer um desafio a esta igreja vamos amar o que Deus ama vamos amar as pessoas ao nosso redor proponha no seu coração proponha no seu coração durante este tempo de jejum durante o ano de 2015 ganhar para Deus para Jesus pelo menos uma pessoa este ano uma pessoa amá-la de tal forma que vai conseguir ganhá-la para Cristo Jesus isto é mar o que Deus ama porque Deus nos amou nós estamos aqui hoje e Deus ama os outros que ainda estão lá fora Deus ama-os o irmão ama-os o irmão ama-os essa inclinação do seu coração ou quando o irmão está com Deus é só para finanças é só para saúde é só para ter mais bem-estar é só para ter mais bens materiais Deus só serve para isso se Deus só serve para isso serve para muito pouco começa a amar o que Deus ama e Deus ama as pessoas fale de Jesus às pessoas mostre o seu amor para com elas apresentando-lhes o Senhor da vida amém aleluia outro primeiro alinhar o nosso mundo interior muitas vezes nós queremos limpar o exterior mas esquecemos o interior a Bíblia diz em Mateus 23 verso 26 fariseu cego limpa limpa primeiro a parte de dentro do copo para que a de fora possa ficar limpa há muitas pessoas meus irmãos que se preocupam com o exterior como os outros estão como os outros se vestem eu fui criado e eu nasci num ambiente religioso desta maneira em que as pessoas atentavam mais para o exterior do que para o interior era a maneira como vestiam como é que estava o cabelo as mulheres não se podiam pintar as mulheres não podiam cortar o cabelo as mulheres eram conhecidas pelas mulheres do carrapito porque usavam o carrapito sabe eu não digo isto para brincar foi o meio onde eu nasci e onde eu fui criado algumas mulheres pareciam verdadeiros lobisomens sério tinham bigode tinham pelos nas pernas tão grandes mas elas não podiam cuidar-se porque era tentado para o exterior não pode não pode não pode não pode não pode não pode pintar não se pode embelezar não pode não pode usar uma joia não pode usar um brinco não pode cortar o cabelo não pode isto cresci nesse ambiente mas sabe uma coisa muitas pessoas que preenchiam todos estes requisitos tinham uma língua que dava cinco voltas à terra murmuravam criticavam falavam mal ou seja aparentemente o seu copo exterior estava bonito feio horrível mas mas preenchia os requisitos preenchia os requisitos mas o seu interior estava destroçado os fariseus os líderes religiosos era o que eles faziam eles cuidavam do exterior mas não se preocupavam com o interior e Jesus disse fariseu hipócrita cego limpa primeiro limpa primeiro a parte de dentro do copo limpa primeiro o seu interior meus irmãos eu quero dizer como pastor eu não quero voltar àquele tempo mas também não estou muito satisfeito com o tempo em que nós vivemos em que vale tudo tudo vale vale mentir vale enganar vale aldrabar vale ter relações antes de casamento tudo vale tudo é lícito tudo é lícito também não gosto muito deste tempo não limpa lá o seu homem interior limpa lá o seu copo interior limpa o seu coração limpa a sua vida interior não queremos estar cuidados só com o exterior e esquecer o interior e eu espero que as irmãs nos dias de hoje tenham um exterior bonito que não sejam notadas pela feiura mas que sejam notadas pela beleza que os homens também sejam notados pela sua beleza pelo aceio mas acima de tudo que sejamos notados pelo nosso homem interior aonde nós estamos que o nosso interior seja revelado se manifeste em paz em alegria em gozo quando nós estamos presentes com o ambiente à nossa volta mude isso é sinal do interior bom nós podemos estar cheios de perfume e chegar a um lugar o ar fica empestado com o nosso perfume mas se o interior não está bom nós não mudamos o ambiente só mudamos o ar então olha vai lá com o perfume mas vai com o coração limpo para mudar o ar e mudar o ambiente também colocando a sua confiança em Deus irmãos quando falhar saiba isto Deus nunca vai deixar de o amar faça o que o irmão fizer Deus o ama Deus o amará para sempre para sempre Deus o ama mas quando o irmão tem o interior limpo posso garantir que o irmão vai beneficiar muito mais da graça de Deus da bondade de Deus do favor de Deus da plenitude de Deus da presença de Deus da vida de Deus da saúde de Deus da riqueza de Deus o irmão vai beneficiar muito mais limpa os seus pensamentos limpa a atitude do seu coração limpe-se da ira da zan despeje-se dessas coisas ponha isso fora de si tenha o seu homem interior bom veja o que deve ser visto leia o que deve ser lido ouça o que deve ser ouvido o irmão está a encher o seu homem interior de tal forma que Deus te agradará disso Jesus disse eis que eu estou à porta e bato se alguém abrir a porta eu entrarei farei nele morada e searei com ele para Deus sear na casa de alguém essa casa tem que estar limpa ele está à porta e bate e é do seu coração que Deus estava a ter nesta manhã abre o seu coração para que ele tenha a primazia eu que não está bem copo sujo é lançado fora e entre e fique um copo limpo amém amém fariseu cego limpa primeiro o interior o sétimo primeiro eu estou prestes a terminar alinque-se com o corpo de Cristo nós estamos no início deste ano eu gostava de encorajar cada pessoa cada irmão que está aqui nesta manhã os outros que irão ouvir depois a mensagem eu gostava de encorajar cada um a alinhar-se com o corpo de Cristo a Bíblia diz na tarde desse mesmo dia dia comigo o primeiro da semana nós estamos a falar das primeiras coisas primeiro o primeiro da semana os discípulos encontravam-se juntos não havia desculpas irmãos eles estavam desanimados estavam frustrados mas eles encontravam-se juntos Deus chama-nos para nós estarmos juntos é um dos nossos slogans juntos e em Deus fazemos proezas nós precisamos estar juntos no mesmo propósito no mesmo objetivo no mesmo álbum mas precisamos estar juntos também aqui os irmãos que não estão aqui nesta manhã estão a perder o que? palavra que traz crescimento às suas vidas há pessoas que já não vêm há dois três domingos essas pessoas perderam palavra que traria crescimento às suas vidas ah mas depois depois eu ouço nunca é a mesma coisa irmão ouviu? nunca é a mesma coisa eu posso estar numa ponte e ver a água a passar e filmar quem for ver vai ver o filme eu vi o que é real quando nós estamos presentes nós recebemos de uma unção presente de um momento presente a unção que está aqui nesta manhã é presente é para atingir as nossas vidas é para mudar o nosso coração é para criar em nós a disponibilidade de nos alinharmos com Deus de pormos primeiro Deus primeiro Deus e aquilo que Ele diz para nós colocarmos primeiro eles estavam juntos Deus chama o seu povo meus irmãos para estar alinhados nós estamos num tempo de oração num tempo de jejum num tempo de dar e Deus chama-nos para nós vivermos alinhados com o seu corpo esta é a sua igreja irmão seja fiel à sua igreja esteja dedicado à sua igreja seja fiel à visão da sua igreja não anda saltitar de um lado para o outro já há pouco eu disse não ouça tudo irmão não ouça tudo não saltite de um lado para o outro seja comprometido seja uma pessoa comprometida seja comprometido com Deus seja comprometido com o pastor seja comprometido com a igreja seja comprometida com os seus irmãos uns com os outros nós temos um compromisso seja comprometido seja comprometido eu ouvi o pastor Jensen Franklin um pastor também que eu conheço ele tem uma grande igreja eu ouvi o pregar e ele estava a falar de um pastor amigo dele e esse pastor estava a falar com uma senhora que foi ter com ele com uma irmã e disse assim ah pastor pastor também todos os domingos está a dizer para vir à igreja para vir à igreja isso até já aborrece e aquele pastor disse ah irmã então vamos fazer o seguinte a irmã não vem e tem sempre desculpas por favor ponha num papel os motivos porque a irmã não vem à igreja quando falta e ela escreveu é porque ela tinha que estar no dia do pai tinha que estar no dia da mãe tinha que aproveitar os quatro dias do carnaval mais os quatro dias da páscoa ela escreveu e quando ela escreveu tinha que ter férias para ela tinha que ter férias para os filhos tinham que ir à pesca tinham que ir à casa ela escreveu tudo aquilo e quando ela deu a lista ao pastor estavam 28 domingos fora e diz que aquele pastor assim a nossa igreja criou o domingo sem desculpas se tem frio nós temos cobertor se tem calor nós temos ar-condicionado se gosta de ver futebol nós temos relva para jogar a bola se gosta de pescar nós pômos peixinhos no batistério para vir pescar no batistério ele pôs isso lá domingo sem desculpas quais são as desculpas que nós damos para não estar na casa do senhor ah o pastor o pastor não entende o pastor não percebe nada disso se o pastor soubesse o trabalho que eu tenho as dificuldades que eu tenho ah mas eu sei eu sei eu sei antes de ser pastor já fui ovelha eu sei os irmãos acham que eu não sei eu sei o que é deitar-me às uma e meia da manhã levantar-me às cinco e meia da manhã e ter cultos todas as noites porque eu era tinha uma escala para fazer cultos eu tinha os cultos todas as noites e sei também o que é aproveitar os cultos para namoriscar eu ia para o culto e vinha do culto com a minha mulher a minha namorada na altura a ida para o culto era um bom tempo o culto era extraordinário e depois a vinda do culto era outro bom tempo eu já disse aqui que o coro que eu mais gostava de cantar era dá-me a mão dá-me a mão eu sei o que é isso irmão não me diga isso para mim sabe o que é deitar à uma e tal da manhã e levantar às cinco e meia todos os dias e praticamente todas as noites ir fazer cultos numa escala ah meus irmãos não me venham dizer a mim que há desculpas não há desculpas se nós temos um almoço de família o almoço que esperem alô o almoço que esperem porque é que há de ser a igreja que espera porque é que o irmão há de faltar à igreja para estar horas no almoço o almoço que esperem porque a comida não foge mas o tempo que o irmão perde na igreja de não estar na igreja esse é irrecuperável ah eu vou ouvir já disse vai ouvir vai ser abençoado porque a mensagem abençoa mas a unção presente foi-se ah eu recebi as visitas ah eu tenho os meus amigos o pastor hoje está muito fanático não eu estou no início do ano e quero encorajar os irmãos a pôr as primeiras coisas primeiro vamos estar juntos cada semana vamos estar juntos juntos e quando nós estamos juntos nós temos mais força a união faz a força sabiam disso então quando estamos juntos nós temos mais força nós estamos mais empenhados mais dedicados mais consagrados olha mais consagrados uns aos outros e acima de tudo a Deus quando nós temos o hábito de estar na casa do Senhor no dia em que se falta toda a gente nota há pessoas que quando faltam já ninguém nota que eles faltam tanto que já ninguém nota só se nota quando vem que nós sejamos notados até cadeira nota no dia em que nós não estamos quando alguém sente lá e diz opa o selinho hoje é diferente até cadeira vai reclamar para terminar alinhe as suas finanças alinhe primeiro as suas finanças a Bíblia diz em Deuteronômio 26 deves levar um cesto um cesto dos primeiros frutos diga lá comigo primeiros frutos mais uma vez primeiros frutos produzidos nessa terra ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para lá fazer o santuário fala de alinhar o seu dinheiro alinhe o seu dinheiro com Deus consagre as suas primícias consagre os seus dízimos consagre as suas ofertas o irmão tem um compromisso com Deus diz honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda fala de dízimos e com as tuas primícias de toda a tua renda então se encherão os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares quando nós colocamos Deus em ordem nas nossas finanças então as promessas de Deus elas vêm à nossa vida primícias quanta gente já ouviu falar de primícias todos os domingos nós falamos de primícias primícias coloque primícias na mão de Deus primícia é uma porta aberta para a bênção e para a riqueza na sua casa dizemos falamos aqui a semana passada em corais os irmãos ouvir e ouvir e ouvir Deus trouxe a revelação sobre os dízimos fale pratique seja um estilo de vida tempo de adoração tempo de nós reconhecermos que Deus é grande e que Jesus vive suas ofertas coloca as suas ofertas nas mãos de Deus e Deus multiplicará e eu vou dizer-lhes os primícias são entregues aos sacerdotes os dízimos são consagrados na casa onde o irmão pertence na casa na igreja onde o irmão pertence as suas ofertas o irmão pode dar aqui ou noutro lugar qualquer mas deixe-me dizer a sua oferta é aquilo que Deus multiplica e consoante o terreno onde o irmão colocar a sua oferta assim será o retorno portanto nós devemos colocar as nossas ofertas em bons terrenos terrenos de fé terrenos de entusiasmo terrenos de onde nós sabemos que aquilo é bom terreno senão não coloque lá a sua oferta não dê o seu dinheiro a tudo e a todos eu volto a repetir não dê o seu dinheiro a tudo e a todos semeie as suas ofertas no lugar certo no lugar próprio sabendo que Deus vai abençoar a sua vida quando buscar o reino de Deus em primeiro lugar todas as coisas vos serão acrescentadas quem nos poderá separar do amor de Cristo quem 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 a morte a vida a altura a profundidade ninguém ninguém nos pode separar do amor de Cristo vamos buscá-lo primeiro também com as nossas finanças vamos colocá-lo em primeiro lugar com as nossas finanças e ouça bem ninguém nos pode separar do seu amor e o seu amor superirá super todas as nossas necessidades e traz a nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos pensamos ou imaginamos segundo o poder que em nós opera quem crê diz comigo amém primeiras coisas primeiro durante este ano e nós encontramos o nosso destino ano de 2015 amém o o o o o o